Imagina só, aqui que não tá quente, é, da Vazia do Paraíba do Sul, não tá quente, não tá, imagina o Brasil Raimundo que é no deserto, no Piauí, no deserto, imagina o que é aquilo, nossa senhora, é rali, é rali, rali, nossa mas aqui não tem nada pro gado comer, pô, aqui o gado tá de seco aqui, ó o que ele vai comer aqui, ó, mamona, mamona não come, perigoso até ele cair nessa valeta aí, ó.